Para viver bem, com Humberto Pazian Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Animados, dispostos, com uma vontade danada de viver? Ou não? Tristes, cabisbaixos, desanimados? Bom, para poder refletir um pouquinho sobre isso, vamos lembrar da infância, da época de escola Eu acho que todos nós queríamos brincar, não é? Ou jogar bola, as meninas brincar de boneca, ou brincar menina e menina, não faz mal, nós queríamos brincar Mas tínhamos que ir para a escola, e diziam para a gente que era importante E lá os professores tentavam fazer de tudo para nos ensinar as lições, nos animar e tudo mais Quando tínhamos alguns amiguinhos, gostávamos de ir à escola Mas tinha dia que não, a gente queria ficar em casa, ou queria novamente brincar Mas enfim, sabíamos que era uma obrigação Os pais da gente nos obrigavam a estudar, é assim que nós entendíamos Não sabíamos da responsabilidade que esse ensino nos daria e da necessidade dele Pois bem, crescemos um pouquinho mais, já um pouquinho maiores E aí entendemos que estudo era necessário Mas da mesma forma que na época de criança Só que aí só não queríamos brincar, queríamos sair, passear, fazer outras coisas Mas tínhamos que estudar E de acordo com o que nós nos envolvíamos na aula, prestando atenção ou não Quando chegava o momento da prova, da prova final, das provas parciais Se nós tínhamos estudado bastante, eram tranquilas essas provas Se nós não tínhamos prestado atenção nas aulas Ou não estávamos com vontade de ir às aulas As provas ficavam terríveis, sofriamos com isso Não é verdade? Ficávamos desesperados, desanimados Muitas vezes passávamos raspando Em outras situações, não Tínhamos que repetir o ano Ou seja, repetir todas as lições que nós aprendemos Ou teríamos que ter aprendido Mas não demos atenção Pois bem, esse exemplo é igualzinho, gente A reencarnação Ou a nossa encarnação É uma escola A vida é um educandário E nós gostaríamos, muitas vezes, de estar nos divertindo Brincando, passeando Mas a vida exige responsabilidade Nós precisamos estudar, aprender, exercitar as lições da vida E nem sempre são agradáveis E de tempos a tempos, o divino diretor quer que nós façamos uma prova Para saber se nós estamos preparados para passar para o próximo ano Para o próximo estágio, para o próximo nível de aprendizado E aí são aqueles momentos mais turbulentes para alguns Por quê? Para aqueles que prestaram atenção Estudaram Se esforçaram Nessa escola da vida Esses momentos de provação Eles não são terríveis, não Sabemos que é uma prova Mas passamos tranquilamente por ela Mas aqueles que não deram a devida atenção Que não se esforçaram Que preferiram ficar brincando, passeando E não se entreteram com as lições E os exercícios impostos pelo grande diretor Passam mal nessa época de provação E aí dá um desespero muito grande E acontece o quê? Muitos não conseguem passar pelo ano seguinte Então voltam com as mesmas lições Por isso que muitas vezes Nós dizemos assim Poxa, toda vez me acontece isso Esse tipo de situação acontece sempre na minha vida Nossa, aquela pessoa me disse as mesmas coisas que aquela outra Esse é um karma na minha vida Pois é Pensa Quando isso acontecer Você fala, será que não são as lições? Ou a matéria Que eu teria que estudar mais Eu não estou conseguindo Será que não tenho que dar mais atenção a isso? Será que se eu prestar mais atenção no dia a dia Com mais alegria Será que esses momentos de prova Ou de exames, vamos dizer assim Serão mais tranquilos? Não é? É só uma questão de pensar Porque nós não estamos aqui para brincar Estamos aqui para viver Para aprender Mas não com tristeza Mas sim com alegria Com entusiasmo É só darmos atenção a esse educandário Parece simples, eu sei, não é? Mas é fácil de entender Necessitamos é Impor a nossa vontade Sobre os desejos errados Impor a nossa vontade interior Sobre os descaminhos Que muitas vezes trilhamos E aí, com certeza Quando chegar aquele juízo final A hora do diploma Tenho certeza que será um momento de muita alegria para nós Está legal? Pense nisso Reflita E boa aula Tá bom? Beijo Fica com Deus Até a próxima semana